Mas então, o que é que vos trouxe a todos aqui? O papá queria falar do testamento. Bem, pelo menos era essa a teoria do Raul. Enfim, apanhada em flagrante o delito. Vá à merda. E tem que enfim, existe. Para limpares-te o quarto do Sr. Lázaro. Está como se estivesse vivo. Então, o Sr. Lázaro chamou-vos para falar do testamento. E convenientemente acorda morto na manhã seguinte. O senhor desejou-se para te começar a ouvir-te falar de como durava-se o teu pai. Que horror, Oscar! Deve imaginar, Sr. Inspetor, que como qualquer família temos um dom especial para nos levarmos todos à loucura. Já pensei muitas vezes em matar, mas nunca por dinheiro. Eu odiava o velho. Também te fica a vitimização. Um dia chegas a casa e tens as mudinhas à porta. Venda tudo! Vá para a infância! O senhor já olhou bem para si? Suporte-se melhor as tacadas do jogo da verdade. Com o estômago cheio, não é assim? Suspeito de todos e não suspeito de ninguém. Também não percebo. Porquê que se chamou outro inspeitor se já tínhamos um? Olha, explicar o que é que se está a passar aqui. Temos precisamente a esperança de que fosse o Sr. Inspetor a explicar-nos isso a nós. O Sr. Inspetor a explicar-nos isso a nós.